O meu WhatsApp agora não tem mais sossego, tá cheio de mulher me chamando de meu nego Elas me ligam chamando pra ser feliz, se mulher fosse dinheiro pra mim não teria crise Olha o WhatsApp do sucesso aí gente! A Nathalys Gomes, pisada do sucesso Elas me mandam mensagem no meu Facebook, pedindo meu WhatsApp, aí eu fico maluco Quando mando meu contato o celular fica vibrando, não passa 30 segundos, as mulheres já tá chamando Elas me mandam mensagem no meu Facebook, pedindo meu WhatsApp, aí eu fico maluco Quando mando meu contato o celular fica vibrando, não passa 30 segundos, as mulheres já tá chamando O meu WhatsApp agora não tem mais sossego, tá cheio de mulher me chamando de meu nego Elas me ligam chamando pra ser feliz, se mulher fosse dinheiro pra mim não teria crise O meu WhatsApp agora não tem mais sossego, tá cheio de mulher me chamando de meu nego Elas me ligam chamando pra ser feliz, se mulher fosse dinheiro pra mim não teria crise É a Nathalys Gomes, na pisada do sucesso Minha parte financeira pode não estar tranquila, a mulher pra me ganhar vai ter que ganhar a fila Falando em crise e dinheiro, isso já virou resenha, mulher pra me conseguir vai ter que pegar a senha Minha parte financeira pode não estar tranquila, a mulher pra me ganhar vai ter que pegar a fila Falando em crise e dinheiro, isso já virou resenha, mulher pra me conseguir vai ter que pegar a senha O meu WhatsApp agora não tem mais sossego, tá cheio de mulher me chamando de meu nego Elas me ligam chamando pra ser feliz, se mulher fosse dinheiro pra mim não teria crise O meu WhatsApp agora não tem mais sossego, tá cheio de mulher me chamando de meu nego Elas me ligam chamando pra ser feliz, se mulher fosse dinheiro pra mim não teria crise E o WhatsApp do sucesso é esse aqui ó 779-9958-7715 Chega mais, eu quero ver todo mundo balançando comigo Cheguei, cheguei Mulher de balada, não gosta de homem, ou mulher de zoqueira gosta do que o cara tem Se não tiver carrão e dinheiro no bolso, por volta da balada, feliz e sem ninguém Com dinheiro na carteira, a mulherada gosta, mas se não tiver dinheiro, a mulherada vira as costas Com dinheiro na carteira, a mulherada gosta, mas se não tiver dinheiro, a mulherada vira as costas Com dinheiro na carteira, a mulherada gosta, mas se não tiver dinheiro, a mulherada vira as costas Com dinheiro na carteira, a mulherada gosta, mas se não tiver dinheiro, a mulherada vira as costas Com dinheiro na carteira, a mulherada gosta, mas se não tiver dinheiro, a mulherada vira as costas Com dinheiro na carteira, a mulherada gosta, mas se não tiver dinheiro, a mulherada vira as costas Com dinheiro na carteira, a mulherada gosta, mas se não tiver dinheiro, a mulherada vira as costas Com dinheiro na carteira, a mulherada gosta, mas se não tiver dinheiro, a mulherada vira as costas Com dinheiro na carteira, a mulherada gosta, mas se não tiver dinheiro, a mulherada vira as costas Com dinheiro na carteira, a mulherada gosta, mas se não tiver dinheiro, a mulherada vira as costas Com o dinheiro na carteira, a mulherada gosta, mas se não tiver dinheiro, a mulherada vira as costas. Com o dinheiro na carteira, a mulherada gosta, mas se não tiver dinheiro, a mulherada vira as costas. Mais dançante do que nunca, a Nathália Gomes pra vocês, chega pra frente, bora dançar, bora dançar. Chega mais, que eu quero ver todo mundo balançando comigo Cheguei, cheguei Mulher de balada não gosta de homem Ou mulher de zuqueira gosta do que o cara tem Se não tiver carrão e dinheiro no bolso Por volta da balada, feliz e sem ninguém Mulher de balada não gosta de homem Ou mulher de zuqueira gosta do que o cara tem Se não tiver carrão e dinheiro no bolso Por volta da balada, feliz e sem ninguém Com dinheiro na carteira, a mulherada gosta Mas se não tiver tenteira, a mulherada vira as costas Com dinheiro na carteira, a mulherada gosta Mas se não tiver dinheiro, a mulherada vira as costas Mas com dinheiro na carteira, a mulherada gosta Mas se não tiver dinheiro, a mulherada vira as costas Com dinheiro na carteira, a mulherada gosta Mas se não tiver dinheiro, a mulherada vira as costas A Natália Escorres, na pisada do sucesso Com dinheiro na carteira, a mulherada gosta Mas se não tiver dinheiro, a mulherada vira as costas Com dinheiro na carteira, a mulherada gosta Mas se não tiver dinheiro, a mulherada vira as costas Quando vou pra farra, vou o meu carrão A mulherada diz, venha cá meu benzinho, se eu puxar notava em 100 Eu fico acompanhado, mas eu puxo uma de 2 Aí fico sozinho Quando vou pra farra, vou o meu carrão A mulherada diz, venha cá meu benzinho, se eu puxar notava em 100 Eu fico acompanhado, mas eu puxo uma de 2 Aí fico sozinho Com dinheiro na carteira, a mulherada gosta Mas se não te der dinheiro, a mulherada vira as costas Com dinheiro na carteira, a mulherada gosta Mas se não te der dinheiro, a mulherada vira as costas Com dinheiro na carteira, a mulherada gosta Mas se não te der dinheiro, a mulherada vira as costas Com dinheiro na carteira, a mulherada gosta Mas se não te der dinheiro, a mulherada vira as costas Mais dançante do que nunca, a Nataliz Gomes pra vocês Chega pra frente, bora dançar, bora dançar Chega mais, que eu quero ver todo mundo balançando comigo Cheguei, cheguei Mulher de balada, não gosta de homem Ou mulher de zuqueira, gosta do que o cara tem Se não tiver carrão e dinheiro no bolso Por volta da balada, feliz e sem ninguém Mulher de balada, não gosta de homem Ou mulher de zuqueira, gosta do que o cara tem Se não tiver carrão e dinheiro no bolso Por volta da balada, feliz e sem ninguém Com dinheiro na carteira, a mulherada gosta Mas se não tiver dinheiro, a mulherada vira as costas Com dinheiro na carteira, a mulherada gosta Mas se não tiver dinheiro, a mulherada vira as costas Mas com dinheiro na carteira, a mulherada gosta Mas se não tiver dinheiro, a mulherada vira as costas Com dinheiro na carteira, a mulherada gasta Mas se não tiver dinheiro, a mulherada vira as costas A Natália Escorres, na pisada do sucesso Com dinheiro na carteira, a mulherada gosta Mas se não tiver dinheiro, a mulherada vira as costas Com dinheiro na carteira, a mulherada gosta Mas se não tiver dinheiro, a mulherada vira as costas Quando vou pra farra com o meu carrão A mulherada avisa, venha cá meu benzinho Se eu puxo a nota de 100 Eu fico acompanhado, mas eu puts uma de 2 Aí fico sozinho Quando vou pra farra com o meu carrão A mulherada avisa, venha cá meu benzinho Se eu Puxando a nota de 100 Eu fico acompanhado, mas eu不行 uma de 2 Aí fico sozinho Com dinheiro na carteira A mulherada gosta, mas se não te der gterm A mulherada vira a posta Com dinheiro na carteira A mulherada gosta, mas se não te dá dinheiro A mulherada vira as costas Mas com dinheiro na carteira A mulherada gosta, mas se não tiver piqueira A mulherada vira as costas A mulherada gosta, mas se não te dá dinheiro Mais dançante do que nunca Anathales Gomes pra vocês Chega pra frente Bora dançar, bora dançar Eita nóis! Mas eu chegando de novo E pra tocar porró pra galera Imperio, fazenda Na praia a cobertura Tenho cara de destra, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão pra fazer diferente Galante, ator Matuto inteligente Interior Fazenda Na praia a cobertura Tenho cara de destra, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão pra fazer diferente Galante, ator Matuto inteligente Na fazenda de cavalo Nosso estado do jacar Eu vim lá do sertão pra cantar Matuto inteligente Matuto inteligente Bonito e gostoso Na cama botando quente Matuto inteligente Matuto inteligente Bonito e gostoso Na cama botando quente Matuto inteligente Matuto inteligente Bonito e gostoso Na cama botando quente Matuto inteligente Matuto inteligente Bonito e gostoso Na cama botando quente A Natális Gomes Botando quente no forró André Estúdio Gravando tudo Imperio, fazenda Na praia a cobertura Tenho cara de destra, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão pra fazer diferente Galante, ator Galante, ator Matuto inteligente Interio, fazenda Na praia a cobertura Tenho cara de destra, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão pra fazer diferente Galante, ator Matuto inteligente Na fazenda de cavalo Na cidade de Jaguar Eu vim lá do sertão Matuto inteligente Matuto inteligente Bonito e gostoso Na cama botando quente Matuto inteligente Matuto inteligente Cheiroso e gostoso Na cama botando quente Matuto inteligente Matuto inteligente Bonito e gostoso Na cama botando quente Matuto inteligente Matuto inteligente Bonito e gostoso Na cama botando quente Pisada do sucesso A Natalis Gomes Galera linda, chegam mais E vai chegando, vai dançando, vai chegando, vai dançando É mais ou menos assim, ó Tem o achar que se dança separado É tradição principalmente na Bahia No meu Brasil tem tudo isso, eu tô roteiro Quando chega o fevereiro, carnaval é só folia No mês de junho comemora São João Tem muita dança, muita barra e brincadeira Tem raça pé e dança de que bem quentão E tem o A Natalis Gomes balançando a multidão Eu, eu toco samba, eu toco pisadinha Mas quando eu toco eu deixo a galera doidinha Eu toco pisadinha misturada com forró Deixa a poeira subir, deixa a terra amar suor Eu, eu toco samba, eu toco pisadinha Mas quando eu toco eu deixo a galera doidinha Eu toco pisadinha misturada com forró Deixa a poeira subir, deixa a terra amar suor A Natalis Gomes Galera pisada do sucesso Não tem dinheiro, mas sou um cara contente Sou orgulhoso de viver no meu país Os brasileiros dançam de toda maneira Pois a nação brasileira é o povo mais feliz Por isso eu falo que a dança é tradição Melhor ainda com agulha coladinha Eu já falei que vou repetir de novo Com o vivo todo esse povo pra dançar minha pisadinha Eu, eu não vou chamar, eu toco pisadinha Mas quando eu toco eu deixo a galera doidinha Eu toco pisadinha misturada com forró Deixa a poeira subir, deixa a terra matuou Eu, eu não vou chamar, eu toco pisadinha Mas quando eu toco eu deixo a galera doidinha Eu toco pisadinha misturada com forró Deixa a poeira subir, deixa a terra matuou E o poeirão tá subindo E o sol tá descendo E vamos nós, bora dançar, bora dançar Alô André Estúdio Pode gravar essa que é sucesso, meu padrão Anatares Gomes Com dinheiro na carteira A mulherada gosta Mas se não tiver dinheiro A mulherada vira as costas Com dinheiro na carteira A mulherada gosta Mas se não tiver dinheiro Mulher de balada Não gosta de homem Mulher de zoeira Gosta do que o cara tem Se não tiver carrão E dinheiro no bolso Vai voltar pra casa Livre sem ninguém Mulher de balada Não gosta de homem Mulher de zoeira Gosta do que o cara tem Se não tiver carrão E dinheiro no bolso Volta da balada Livre sem ninguém Com dinheiro na carteira A mulherada gosta Mas se não tiver dinheiro A mulherada vira as costas Com dinheiro na carteira A mulherada gosta Mas se não tiver dinheiro A mulherada vira as costas Com dinheiro na carteira A mulherada gosta Mas se não tiver dinheiro A mulherada vira as costas Com dinheiro na carteira A mulherada gosta Mas se não tiver dinheiro Com dinheiro na carteira A mulherada gosta Mas se não tiver dinheiro A mulherada vira as costas Com dinheiro na carteira A mulherada gosta Mas se não tiver dinheiro Quando vou pra farra Com o meu carrão A mulherada diz, venha cá meu benzinho, se eu puxar nota de cem Eu fico acompanhado, mas eu puxo uma de dois, aí fico sozinho Quando vou pra farra, com o meu carrão A mulherada diz, venha cá meu benzinho, se eu puxar nota de cem Eu fico acompanhado, mas eu puxo a tartaruga, aí fico sozinho Com dinheiro na carteira, a mulherada gosta Mas se não tiver dinheiro, a mulherada vira as costas Com dinheiro na carteira, a mulherada gosta Mas se não tiver dinheiro, a mulherada vira as costas Com dinheiro na carteira, a mulherada gosta, mas se não tiver dinheiro, a mulherada vira as costas Com dinheiro na carteira, a mulherada gosta, mas se não tiver dinheiro Onde tem a latar e os gones, com certeza, tem dinheiro na carteira E onde tem dinheiro na carteira, a mulherada, hein? Tome o solfonado, ou tome o solfonado, jogue pra cima e vem pra ver o suingado Tome o solfonado, ou tome o solfonado, o copo e darado já tinha pra fazer o rebolado Chega no mais sucesso, eu quero ver a galera balançando comigo Tome o solfonado, ou tome o solfonado, jogue pra cima e vem pra ver o suingado Tome o solfonado, ou tome o solfonado, o copo e dar as gatinhas pra fazer o rebolado A noite tá boa, hoje não vou ficar só, é dia do nevedeira, a gente cai no forró Aluguei uma van, vou encher de mulher, daqui pro mais cedo o dia, seja o que Deus quiser Ela me ligou, disse que vai rodar, é para a cama aí, que hoje eu quero amar Ela me ligou, disse que vai beber, tô no meio da mulherada, não tem nada pra perder Ela me ligou, disse que vai rodar, é para a cama aí, que hoje eu quero amar Ela me ligou, disse que vai beber, tô no meio da mulherada, não tem nada pra perder A Natalys Gomes, na Natalys Gomes, na Natalys Gomes Tome o solfonado, ou tome o solfonado, joga pra cima e vem pra ver o suingado Tome o solfonado, ou tome o solfonado, o copo e dar as gatinhas pra fazer o rebolado Tome o solfonado, ou tome o solfonado, joga pra cima e vem pra ver o suingado Ou tome o solfonado, ou tome o solfonado, vou convidar as gatinhas pra fazer o rebolado A noite tá boa, hoje não vou ficar só, é dia de bebedeira, a gente cai no forró Aluguei uma van, pra encher de mulher, daqui pra mais cedo o dia, seja o que Deus quiser Ela me ligou, disse que vai voltar, prepara a cama aí, que hoje eu quero amar Ela me ligou, disse que vai beber, tô no meio da mulherada, não tem nada pra perder Ela me ligou, disse que vai voltar, prepara a cama aí, que hoje eu quero amar Ela me ligou, disse que vai beber, tô no meio da mulherada, não tem nada pra perder André Estudo, gravando tudo A Natália Escorres Eita! E essa é mais uma pra falar de amor Na pisada do sucesso Me lembro muito bem daquele tempo que a gente viveu E esse sofrimento em mim ainda não morreu Você foi embora e me deixou afogado na solidão Porque tinha que machucar assim meu pobre coração E mais só me dava lou o amor que eu te dei E deixou o cara que te amava e que nunca te esqueceu Pra sempre vou te amar assim E é assim que vai ser até o fim Eu nunca amei alguém do mundo como eu amo você Te quero pra mim, eu sempre vou te amar assim E é assim que vai ser até o fim Eu nunca amei alguém do mundo como eu amo você Eu nunca amei alguém do mundo como eu amo você Te quero pra mim, eu sempre vou te amar assim E é assim que vai ser até o fim Eu nunca amei alguém do mundo como eu amo você Eu nunca amei alguém do mundo como eu amo você Te quero pra mim, eu sempre vou te amar assim E é assim que vai ser até o fim Fazenda de boi é coisa modernizada, eu agradeço a Deus, daqui eu tiro minha renda Na minha fazenda tem bote na invernada Chega mais! Na Nataliz Gomes, seu novo sucesso! Na Natalizada do sucesso Levanto cedo, pego firme no batente, agradeço a Deus por me dar um novo dia Fico feliz, vou cuidar do meu sustento, preparo tudo sempre com muita alegria Logo cedinho, vou correndo pro curral, tirar o leite pra o café da manhã O meu café que é vitamina pura, eu tomei em cabra doçado com rapadura A minha fazenda é invocada, não é fazenda de boi, é coisa modernizada Eu agradeço a Deus, daqui eu tiro minha renda Na minha fazenda tem bote na invernada A minha fazenda é invocada, não é fazenda de boi, é coisa modernizada Eu agradeço a Deus, daqui eu tiro minha renda Na minha fazenda tem bote na invernada A Nataliz Gomes, da Natalizada do sucesso Eu faço tudo na maior simplicidade Não tem vergonha de contar minha profissão Aqui é tudo diferente da cidade O meu trabalho é cuidar da criação Canto forró e também cuido na fazenda São duas coisas que eu gosto de fazer Dessa vida boa, qualquer coisa eu não comodo No salão faço forró e na fazenda toco bote A minha fazenda é invocada, não é fazenda de boi, é coisa modernizada Eu agradeço a Deus, daqui eu tiro minha renda Na minha fazenda tem bote na invernada A minha fazenda é invocada, não é fazenda de boi, é coisa modernizada Eu agradeço a Deus, daqui eu tiro minha renda Na minha fazenda tem bote na invernada Cheguei de novo A Nataliz Gomes, na pesada do sucesso A Nataliz Gomes, na pesada do sucesso Chegue assim comigo, vem! Meu amor, você é tudo pra mim Por favor, você não vai embora, não me deixe assim Eu vivo sofrendo nessa solidão Perdi todo o sentido, só sinto o batido do meu coração Ele já me pediu pra você voltar o mais breve possível Nunca meia ninguém igual a você que é inesquecível Tô lembrando do dia que eu te encontrei A primeira vez Você olhou pra mim com um sorriso tão lindo, olha o que você fez Fiquei apaixonado, você nem ligou, perde toda a graça Outra também não quero, meu consolo agora é viver na cachaça Outra também não quero, meu consolo agora é viver na cachaça Outra também não quero, meu consolo agora é um copão de cachaça Tchê, 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 garçom Peça mais uma pra nós Bora beber, bora dançar Meu amor, você é tudo pra mim Por favor, você não vai embora, não me deixe assim Olha que eu vivo sofrendo nessa solidão Perdi todo o sentido, só sinto o batido do meu coração Ele já me pediu pra você voltar o mais breve possível Nunca meia ninguém igual a você que é inesquecível Tô lembrando do dia que eu te encontrei a primeira vez Você olhou pra mim com um sorriso tão lindo, olha o que você fez Fiquei apaixonado, você nem ligou, perde toda a graça Outra também não quero, meu consolo agora é viver na cachaça Outra também não quero, meu consolo agora é viver na cachaça Outra também não quero, meu consolo agora é um copão de cachaça André Estúdio, gravando tudo Eita nóis! E essa é pra comer água, viu? André Estúdio, gravando tudo Toma cerveja, toma acamparo Se eu tiver doença contra, eu já vi que eu não saro Toma acamparo, misturado com cerveja Eu só fico só que feito quando vejo encher a mesa Toma cerveja, toma acamparo Se eu tiver doença contra, eu já vi que eu não saro Toma acamparo, misturado com cachaça Beba até encher a cara, mas a vontade não passa Tem uns que tomam só panhaque com limão Outros já gostam só de bívida gelada Os mais maduros gostam de um velho barreiro Como eu sou cachaceiro, eu já não despeço é nada Tem uns que tomam um busão, vai com trampo Outros que nunca tomou vergonha na cara Eu sou um deles, porque eu sou um porcaria Toma cachaça todo dia, mas a vontade não para Toma cerveja, toma acamparo Se eu tiver doença contra, eu já vi que eu não saro Toma acamparo, misturado com cerveja Eu só fico satisfeito quando vejo encher a mesa Toma cerveja, toma acamparo Se eu tiver doença contra, eu já vi que eu não saro Toma acamparo, misturado com cachaça Beba até encher a cara, mas a vontade não passa Toma acamparo, misturado com cachaça Leva até encher a cara, mas a vontade não passa Tem uns que tomam uma carreira na polícia Que devem tomando só dinheiro emprestado Outros já tomam só pensando em tacar logo Já eu tomo é só capoto, no furaco das calçadas Tem uns que já tomam um chifre na cabeça Tem outros que só tomam água e café Assim a gente tomando de todo jeito O sustento do meu peito é cachaça e mulher Toma cerveja, toma acamparo Se eu tiver doença contra, eu já vi que eu não saro Toma acamparo, misturado com cerveja Eu só fico satisfeito quando vejo encher a mesa Toma cerveja, toma acamparo Se eu tiver doença contra, eu já vi que eu não saro Toma acamparo, misturado com cachaça Beba até encher a cara, mas a vontade não passa Direto ao seu coração A Latares Gomes, falando de amor Safada bandida, entrou na minha vida Não assumi o erro que você cometeu Fiquei no escuro, agora procuro Aquele amor que você me prometeu Fiquei esperando, estou aqui chorando Feito uma criança Eu já sei que vou sofrer, fui confiar em você Deixei passar minha infância Eu já sei que vou sofrer, fui confiar em você Deixei passar minha infância Agora eu estou aqui sozinho pensando em você Na família eu digo o que que eu vou fazer Eu tenho um milhão de amor só pra não dar pra amar Mas só que ela não quer descarregar meu peito de amor Por isso é que meu coração já se voltou Por isso é que meu coração se voltou Por isso é que meu coração se voltou O meu coração ficou na ilusão, pensou que no mundo só tivesse você Quem soube a vida carinho agora está sozinho, machucado e sentindo O seu amor morreu, ficou no desprezo, agora está preso Sem nenhuma saída, porque já sofreu demais, seu tempo ficou pra trás Perdeu o sentido da vida, porque já sofreu demais, seu tempo ficou pra trás Perdeu o sentido da vida, vem comigo senhor Agora eu tô aqui sozinho pensando em você, nessa vida eu digo o que que eu vou Sim, eu tenho um milhão de amor só pra me dar pra ela Mas só que essa, eu quero descarregar meu peito de amor Por isso é que meu coração já se voltou, depositei este amor Estou aqui na espera Agora eu estou aqui sozinho pensando em você, nessa vida eu digo o que que eu vou Eu tenho um milhão de amor só pra me dar pra ela Mas só que ela, eu quero descarregar meu peito de amor Por isso é que meu coração já se voltou, depositei este amor Estou aqui na espera A Natália Esgores, mais romântico e dançante André Estúdio, gravando tudo E essa é mais uma pra os corações apaixonados A Natália Esgores, falando de amor pra você Quando eu te vi pela primeira vez Por você me apaixonei Fiquei te olhando na mesa de um bar Por você fui me apaixonar E agora não sei mais o que fazer Estou apaixonado por você Me dê mais uma chance, não me deixa aqui Me dê mais uma chance, não me leve a mal Me dê mais uma chance, não me deixa aqui Me dê mais uma chance, não me leve a mal A Natália Esgores, minha mãe me dê mais o sucesso Mas quando eu te vi pela primeira vez Por você me apaixonei Fiquei te olhando na mesa de um bar Por você fui me apaixonar E agora não sei mais o que fazer Estou apaixonado por você Me dê mais uma chance, não me leve a mal Me dê mais uma chance, não me leve a mal Mas quando eu te vi pela primeira vez Alô DJ, abre o paredão Solte o grava aí e vem curtir o swingão Alô DJ, abre o paredão Solte o grava aí e vem curtir o swingão Eu sou é de primeira Alô DJ, abre o paredão Alô DJ, abre o paredão Solte o grava aí e vem curtir o swingão Alô DJ, eu sou é de primeira e vem curtir o swingão Curtindo esse som, curtindo esse som Alô DJ, eu sou é de primeira e vem curtir o swingão Alô DJ, eu sou é de primeira e vem curtir o swingão Alô DJ, abre o paredão Solte o grava aí e vem curtir o swingão Alô DJ, eu sou é de primeira e vem curtir o swingão Vou chegar mais, vai dançando Vai, vai, vai Não quero ver, parado Vou chegar mais, vai dançando Chega mais, vai dançando Bota o pau, guitarrista Tchau Tchau